detalhes já parou pra pensar que os detalhes por mais pequenos que sejam é o que fazem daquele alguém especial é o pingo da chuva caindo lentamente na janela do carro é o canto do passarinho num dia ensolarado é o café coando é o barulho da água no chuveiro é cada cicatriz do corpo que conta uma história é o som do silêncio às quatro da manhã é o olhar brilhando a pupila dilatando o lábio sorrindo tímido o detalhe do que me tocou do que ainda toca a minha alma meus cabelos o que me faz arrepiar é o sussurro na calada da noite a risada na roda de amigos o bom dia pela amanhã é a simplicidade das coisas dos seres do universo